Salve, salve, família! Começando mais um vídeo diretamente! No céu, no céu, no céu! Família, vamos fazer um... Soletrando no beijo. Soletrando no beijo, vai ser polêmico demais. Deixa que você vai estar explicando melhor. Gente, aqui na minha mão tem nome de meninas e ali com o Rian tem nome de meninos. Aqui no meu celular eu separei algumas palavras que são um pouco difíceis, só um pouquinho. E a gente vai sortear o nome do pessoal e eles vão ter que soletrar. Caso eles acertem, beleza, parabéns! Se eles errarem, a gente vai... Como é mesmo que fala? Sortear o nome de alguém pra pessoa beijar e é beijão, não tem nada de selinho, nem nada. É beijão e esquece. Vou começar tirando o nome de uma menina. Quem começa soletrando é a Niki. Eu sabia, eu ia falar isso agora. É que vai sair eu? Não, eu sabia. Olha, e você? Vai ser o letrado? Ai, vida, eu não sei também. A palavra... Expansão. Nossa! É com X, né? Não sei. É com X. Vai, vê se tá certo ele. Gente, ó. X... É com X. Tem tempo, hein? Se você errar, eu vou falar assim, ó, errou. Até agora. E, X, P, A, N, C, cedilha... Errou. Não é com C, cedilha? É com S. Ó o outro com C. Não, eu também. Tá bom, errou. Então... Se fosse a E, X, P, A, N, S, A, ótimo. Então, já que você errou, você vai pegar um papelzinho daqui e o nome que você tirar, você vai beijar. Você vai beijar. Era Michael, mas vai ser o Vidal, porque o Michael não tá aqui. Então, vambora. A gente tem perinho, tá vivendo ultimamente, né? A gente tá mais temperando. É, tem perinho. Cadê? Vai chamar algum homem ou agora uma menina? E aí, quem foi? Chamar um homem pra me conquistar, né? Você vai seletrar a palavra conjugue. Nossa! Conjugue, nossa, é bem fácil. É? Os passos também. É. Eu tô tendo dúvida do acento, peraí. Eu fiquei nervosa, eu falei que eu não trabalho sobre pressão. Dúvida do acento, peraí. Moxinha igual! C, O. Acento circunflexo. Isso. Gente, às vezes a pessoa é burra. Não é conjugu, gente. Lê certo. Desculpa, eu sou burra até pra ler. Por isso que eu não tô participando do vídeo. Quando você nem lê, mas já só vai pra... Ele ainda acertou. Ele ainda acertou. C, O, acento circunflexo. N, J, U, G, E. Acertou, parabéns. Aí! Você está livre. Não vai beijar ninguém. E aí? É nóis, família. Ô, esse acento circunflexo é alteradinho, né? Gente, às vezes você é burra igual eu e não sabe falar. Faz casinha, fala onda, sei lá, faz outra coisa. Vai, let's do, velho. Manu. Soletre a palavra empecilho. Empecilho. É empecilho. E. M. P. E. S. Errou. Merda. Eu juro que a Bah aí, a ela falando pra mim, eu ainda não errei. Errando agora. Vai. É porque dá de jeito pra uma hora solete ficar no E. É, vai falar de jeito. Vidal. Ó o do inteiro. Ela venceu. Ela tá indo pra cá, pô. Ó. Obrigado. Obrigado. Ó, tá aqui dentro. Essa aqui não tomou café da tarde, não? Ela tá com f... Então, velho, vou chamar o... W.E., cadê ele? Eu. Qual, irmão? Nossa. Você vai soletrar a palavra recalchutar. Nossa. Não, não vou nem tentar, não. Então, vai então. Não vou nem tentar. Não, vou passar a verdade. Não, vou passar a verdade. Tega ali pra perto, então, na mão de áudio. Vai ter que beijar, irmão. Não, eu tiro. Não sei se eu escrevi certinho nas palavras. R, E, C, D, A, N. Japa. Hum, não. É com TVH. TVC, A, TVC. Vamos TVT, irmão. Cê já já o mesmo. TVC? Então, R, E. Não, R, E. Então, gente, vocês podem terminar depois do vídeo. Agora é uma menina. Quem ainda não foi? É, amor. Nem branquinha. Recalch, recalch, chutar, chutar. Recalch. Você vai... Só letrar a palavra obsessão. O, B, S, E, S, S, A, Tio, O. Ô, caramba, ela acertou, pô. Calma pra ela aí, ó. Valeu? Então, vai, agora vai ter que... Vou chamar o Voscaxo, que ele não tem a câmera. Então, vem, mate. Mate Almeida. Ele mesmo. É por isso que eu falei. É por isso que você lembra. Você vai soletrar a palavra inconstitucional. Nossa! Inconstitucional? I, N, S. In quem? I, N, S. Não é N, S. Errou. É I, N. Ah, errou. Já falou S. É, N, S. Incons. Errou. Inns. Não é Inns. Ah, é incons. Acho que ia falar de ins, cons. Faz o seguinte, irmão. Pega o papel, abre, aí beijo. Você vai beijar a Japa? Nossa. Nossa, ela veio aqui com o sorriso na quase a orelha, irmão. Japa tá vivendo. Japa tá vivendo. A cara dela é igual mate. Eu vi. Escolhe uma menina aí que não foi letra. A B? Eu sou burra. Eu sou burra. Eu sou burra. É que tem nível até oito. Todo mundo é nível oito. A Nabila, nível um. Banana. Você vai... Você vai solicitar a palavra impeachment. Nossa! É fácil. É fácil. Impeachment. I, impeachment. É. Nossa. Mas é no CH que é mudo e não no P e o T. Não. Não tem T. Quer ver? I, M, P, E, A. Ela não falou M. Ela falou M. M, P. No final. Ela falou M. T, M, P. Então ela já falou do I, P. Ah, tá aí. É. É a branquinha, senhora branquinha. Vai, tira o nome. Que Deus. Eu não achei. Uma caixa desse tamanho. Michael. 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 Ah! Que eu falei? Aí o Max, eu estourava mesmo esse vídeo. Aqui, olha o que tem aqui na minha ginhela. Olha o Vidal. Mano, ainda me disse que vai te... A confirmação está aqui. Mano. Não, faz o seguinte. Vai deixar o Vidal beijar mesmo ou muda? É, o Vidal é isso mesmo. Vou x... Foi ele. É ele, meu filho. É ele. É que o chinelo do Coi até Coi... Não, que muda. O nome dele. Olha o Vidal. Ainda bem que ele se machucou. Graças a Deus. Vai. O cara do meu x... Ó. A minha abre bastante a boca pra beijar, né? É igual cavalo com o meu x... Cavalo com o meu x... Cadê? Falta quem? Acho que falta só o peticino. Vamos dar uma bomba aí pro peticino, então. Você vai soletrar a palavra. Ressurreição. Como que é? Ressurreição. Nossa. Ressurreição. 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 R-E-S-U... Errou. Ressurreição. Ressurreição. É com dois S, tá? Ressurreição. Ressurreição. Tirar. No caso, é o Rando aqui nessa zona. Não pode ir, né? Se ela falou, que sou eu, pode falar. Nossa, bem bomba. Nick. Nossa. Eu ia falar o nome aqui. Eu ia falar o nome. Eu ia mentir. Vai ser o que isso aí, justa. E o menino daqui tá avançado, né? Mão na cintura pra bunda. Mão na... Eu vou deixar. Se quiser continuar, pode ficar voltado. Agora dá a volta aqui. E aí, locão? Vamos dar uma palavra mais fácil, né? E aí, locão? Ele falou que você era inteligente, eu vou pôr uma palavra... Porque eu vou ficar dez anos pra falar. Ascensão. Nossa. Ascensão. A. S. S. Não, errou. É só um S? S, 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 S. Puta, mano. Não, como que é a palavra mesmo? Gente, então, só uma das meninas que não beijou até agora. Foi a Bia. Vem, Bia. Nem o Pia. Não, é. Nem eu, nem ninguém. Só o W. Você não beijou. Depois do biquíni. Vai, Bia, velho. É boca pra todo lado aqui, né? Olhou, olha o pescoço. Já era. É o quinto do biquíni. Bia, quem é isso? Não dá todo mundo aqui, gente? É, bem-vindo profissional, rapaziada. Nossa. Então, família, esse foi o vídeo. Se você gostou e quer pra parte dois, a meta aí é de três mil likes aí pra vocês. E é isso, família. Comenta aí a melhor parte que vocês gostou do vídeo. E é isso. Diretamente! Temo-l thê, bom hCareF! Temo-l thê, bom.